Eu acho que a passagem entre o colégio e a universidade é um grande passo. Eu fico muito feliz de fazer esse grande passo com a minha filha. Então a iniciativa da Winsper é nota 10, porque eu achei muito bacana justamente essa conexão entre minha filha, a faculdade, os professores e os alunos que fizeram essa visita com a gente. O objetivo de eu vir hoje aqui no Winsper é realmente conhecer a faculdade e o que ela pode proporcionar para a minha filha. Minha filha está terminando agora o terceiro colegial, ela optou por fazer o curso de administração. A expectativa superou. Além da estrutura que a gente observou, que realmente traz ali para o aluno, ele fala de uma visão futura, de como é que ele vai se posicionar futuramente em relação à sua profissão. Além disso, eu acho que o momento Winsper também foi uma questão muito dinâmica, onde teve muita relação com, por exemplo, os nossos guias eram próprios alunos do Winsper, que tinham contato direto com a gente. E meio que superou as minhas expectativas, porque eu não esperava que seria tudo isso, porque foi uma experiência onde a gente teve um pouco de contato de como ia ser o curso, como que ia ser as aulas. Obrigado. Obrigado.